Os movimentos são um pouco estranhos, parecem dolorosos, desconfortáveis, mas essa nova técnica de alongamento está mudando a vida de muitos atletas. Trata-se do Stretching Global Ativo, ou SGA. O SGA é uma técnica global que hoje está trabalhando todas as cadeias dos músculos dos atletas, como cadeia posterior, cadeia anterior e cadeia superior do ombro. Ela é uma técnica que vai alongar o paciente ou o atleta como um todo. Isso é um trabalho que melhora o desempenho do atleta, fora o autoconhecimento do atleta, do seu corpo. O SGA foi trazido há pouco tempo para Teresina pelo fisioterapeuta Diego Miranda, mas já está promovendo uma verdadeira revolução na vida dos atletas da cidade, pois diferente dos tratamentos convencionais de fisioterapia, que trata da recuperação, o SGA ajuda a descobrir quais partes do corpo do atleta estão mais propensas a sofrer futuras lesões e as previne. Antes de começar a prática do SGA, é necessária a realização de um teste para identificar as partes do corpo com mais dores e adequar os exercícios às necessidades específicas de cada pessoa. Os judokas, por exemplo, sentem muitas dores na região posterior da coxa, por isso seu tratamento se adequa a essa parte. Tiago Farias é judoka há cinco anos. Quatro meses atrás, ele sofreu uma luchação no cotovelo e teve que ficar um bom tempo sem lutar. Depois que ele começou a praticar o SGA, já sente as melhorias em seu corpo. Dores no corpo diminuíram muitas, rendimento no treino. A gente treinava antes com dores, mas agora diminuiu muitas dores. E esse treinamento te ajudou a conhecer melhor o teu corpo? Conheci muito o meu corpo depois do treinamento. Antigamente não conhecia muito o meu corpo em termos de dores, mas agora é demais. Posso dizer que conheço bastante o meu corpo. De acordo com o Diego Mirando, o resultado pode ser sentido já no primeiro atendimento. E a técnica pode ser praticada por qualquer pessoa. Para comprovar essa eficácia, Bob Júnior, nosso cinegrafista, foi fazer um teste. Bob estava um pouco travado, sentindo dores nas costas. Depois do atendimento, começou a se sentir bem melhor. Assim comprovamos que os benefícios do SGA não são só para os atletas. É apostador, mas funciona. Os benefícios a gente já viu aqui como é que são e realmente funciona. Todos estão convidados para fazer o SGA. Fazer um teste para ver como o efeito do nosso corpo é tão bom hoje em dia. Que a gente precisa muito no dia a dia que a gente vive correndo.